Olá, tudo bem com você? Hoje recordamos a vida e o testemunho de dois santos que marcaram a história da igreja, Cornélio e Cipriano, Papa e Bispo, mártires. Cornélio nasceu em 2 de junho de 210 e foi o vigésimo primeiro Papa que governou a igreja durante um período de grandes desafios e controvérsias teológicas. Ele se destacou por sua firmeza na defesa da fé e da unidade da igreja. Já Cipriano nasceu no ano 200 e tornou-se Bispo de Cartago, na África, e um dos grandes teólogos de sua época. Ele se destacou por sua defesa da disciplina eclesiástica e por sua preocupação com os pobres e os marginalizados. Ambos sofreram martírio por causa de sua fidelidade a Cristo e a igreja. Eles nos deixaram um exemplo de coragem, fé e amor a Deus que deve inspirar a todos nós. São Cornélio morreu em setembro de 253 e Cipriano em setembro de 258. Que a intercessão desses santos nos ajude a ser fiéis a Cristo em todas as circunstâncias da vida. Que possamos seguir o exemplo deles em nossa busca pela santidade e pela unidade da igreja. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.